Caminhoneiros de Jequié e de todo o Brasil estão aderindo à campanha de paralisação em todo o país. Aqui na cidade de Jequié, precisamente no trecho do bairro Cidade Nova e também em frente à base do poliduto da Petrobras, os caminhoneiros decidiram cruzar os braços. Aqueles que estavam nas estradas estão parando nos postos. Já os motoristas de empresas nem os caminhões removeram dos pátios. A adesão é total e nós precisamos apoiar a luta dos caminhoneiros. Afinal, o Brasil não pode pagar o preço da corrupção que foi instaurada na Petrobras. Esse preço não é nosso. Os políticos, os vereadores, prefeitos, deputados, governadores e presidente foi quem desviaram o dinheiro da Petrobras para o financiamento das campanhas. E agora, eu e você temos que pagar essa conta? De jeito nenhum. Vamos abraçar essa causa e vamos apoiar o movimento dos caminhoneiros em todo o Brasil.